Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 1º de setembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! As estrelas conspiram para trazer liberação emocional e limpeza espiritual esta manhã, queridos gêmeos, graças a uma doce troca entre a lua de peixes e Plutão. Tente não ler nenhum sonho profundo que você possa ter tido, entendendo que sua psique provavelmente precisava processar sentimentos profundos. Você sentirá uma mudança à medida que a lua migrar para Ares, trazendo um frescor à sua esfera social que é perfeito para fazer novos amigos e iniciar conexões. No entanto, você vai querer evitar pares competitivos quando Luna e Marte se enfrentarem esta tarde, pois seria fácil ficar perturbado com tal mesquinês. Sua natureza excessivamente emocional ajuda os necessitados, mas às vezes pode estrangulá-lo em uma situação embaraçosa. Procure ajuda do seu parceiro para sair dessa situação. Este é o momento para alguma comunicação íntima e secreta. Os ganhos financeiros são provavelmente possíveis, mas mantenha a distância do jogo. Use suas palavras com cautela para que não machuquem um ente querido. A Magic 8 Ball diz, você pode confiar nela. A acelerada e reveladora lua azul de peixes de hoje em sua décima casa de sucesso profissional oferece um caminho claramente iluminado para o topo. Este é um dos melhores dias, dando início a uma das duas semanas mais emocionantes do seu ano profissional. Mas o seu trabalho duro e a recompensa não são um truque de mágica. Você realizou um feito sobre-humano e agora está pronto para colher sua recompensa. Seu próximo grande passo, decidir o que vem a seguir. Até onde você conseguiu subir nessa carreira profissional ultimamente? Não é nenhum segredo que a subida não foi tão fácil quanto você gostaria. Com todas as mudanças e mudanças, você pode não ter conseguido escalar tantos degraus quanto esperava quando o ano começou, mas isso não significa que você ainda não possa progredir com o que lhe resta. Os céus estão atualmente iluminados com a bela lua cheia em peixes, que por acaso cai na sua décima casa de objetivos de carreira e ambições profissionais. Esta lunação abrirá uma janela de algumas semanas para você atingir seus objetivos e realmente manifestar qualquer progresso profissional que espera. Se você realmente tem dado tudo de si, em breve poderá receber uma generosa recompensa e reconhecimento por todo o trabalho árduo que tem realizado ultimamente. A lua entra no seu setor social, queridos gêmeos, e você busca atividades descontraídas e descontraídas. Ainda assim, com Marte oposto à lua e o que incunce de Saturno, você poderá encontrar resistência. Pode haver alguma oscilação de energia ou motivação e sentimentos de inquietação, e seria sensato resolver as frustrações. Você pode oscilar entre querer fazer algo de forma independente e querer o envolvimento dos outros. Se você está sentindo algum caos interior, provavelmente é melhor não assumir muitas responsabilidades no mundo exterior. Não tenha pressa para tirar conclusões, pois as energias de hoje tendem a confundi-lo ou frustrá-lo em alguns pontos. Ainda assim, os ajustes que fizer agora podem levar a uma posição mais forte. A paciência é melhor para você, pois obstáculos ou restrições, provavelmente relacionados às suas responsabilidades, carreira ou superiores, podem se apresentar e aparentemente atrasá-lo. Os argumentos travados hoje tendem a chegar a impasses ou a deixar muito pouco espaço para crescimento. Manter o que você faz bem pode ser útil agora. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você vai fazer, gêmeos? Com um signo de ar mutável, você tem muitas ideias e curiosidades maravilhosas para explorar em sua carreira. Como hoje a lua entrará em ares voltado para a ação, você pode sentir que agora é a hora de perseguir seus sonhos. Espere ter uma atitude positiva que o ajudará a se sentir confiante e corajoso para perseguir tudo o que deseja trabalhar. O único problema é manter sua resistência em vez de perder o foco se você não perceber uma recuperação rápida ao perseguir suas aspirações profissionais. Este é o momento de realmente começar a trabalhar e pensar em como você pode administrar suas finanças com mais flexibilidade e menos estresse. É também um momento poderoso para pensar sobre sua carreira. As chances são de que você esteja pensando na direção que está tomando e é bem possível que as dúvidas que você teve recentemente venham à tona. Não negue a si mesmo nenhum dos sentimentos que vem à tona. Somente reconhecendo todos os sentimentos é que você poderá realmente compreender sua situação e quem você realmente é. Então deixe esses sentimentos surgirem. Um diário pode ser extremamente útil hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de setembro são 11, 47, 22, 51, 33, 26. Amor diário Quando se trata de viver sua vida, você é capaz de seguir a batida do seu próprio tambor, gêmeos. Você nunca tem medo de se aventurar em um novo território. No entanto, mesmo que goste de independência, você também gosta de dançar lado a lado com alguém que você valoriza. Isso traz mais açúcar e tempero para a sua vida. Atualmente, Marte, o planeta da paixão e da energia, está orbitando em outro signo de ar, Libra. Isso significa que as pessoas em todos os lugares estarão um pouco mais focadas na energia que Libra incorpora. Parcerias, relacionamentos e união serão mais facilmente encontrados agora, então não desperdice essa energia cósmica. A lua está em peixes e na sua décima casa hoje. Isso está trazendo foco para o aspecto público e externo do seu relacionamento. A imagem que você apresenta ao mundo da sua parceria romântica é um retrato preciso da realidade dela? Estamos tão condicionados a esconder do mundo exterior as partes negativas ou mais difíceis de nossas vidas, incluindo nossos relacionamentos. No entanto, pode haver algo incrivelmente catártico e curativo quando somos honestos com o mundo sobre as coisas pelas quais estamos passando em nossas conexões íntimas. Isso fornece a você e a outras pessoas a capacidade de se relacionar e oferecer possíveis informações úteis sobre o que você está vivenciando. No trabalho. Suas finanças estão em fase de expansão agora e você está pronto para tirar vantagem disso agora. Você pode solicitar um empréstimo considerável hoje para comprar uma nova casa, uma empresa ou um veículo e obterá um empréstimo com bastante facilidade. Os estudantes que procuram empréstimos educacionais também encontrarão uma resposta positiva hoje. É um bom dia para investir na bolsa. Você está em contato com o seu chamado? Isso é algo para se perguntar hoje, já que a lua está em peixes e na sua décima casa de carreira. Muitas vezes as pessoas passam a vida trabalhando sem pensar em um trabalho que não as satisfaz, que não dá à sua alma a sensação de que está exatamente onde deveria estar. Se essa é a sua situação atual, o que você pode fazer para mudar isso? Mesmo que você não consiga transformar sua vocação em seu trabalho diário, pratique-a como um hobby paralelo. Qualquer coisa que você se dedique acabará por florescer e se tornar sua realidade, mesmo que não pareça exatamente com o que você deseja. Saúde. Você deve ter cuidado com sua alimentação, principalmente com o que ingere no início do dia. Comer comida estragada com pressa na dispensa ou em qualquer restaurante pode afetá-lo gravemente. Então tente preparar sua própria comida fresca e leve. Siga uma dieta saudável e você começará a se sentir fantástico em muito pouco tempo. Durante esse período, concentre-se em equilibrar sua vida social com suas necessidades pessoais. Reserve um tempo para recarregar as baterias e priorize práticas de autocuidado, como tomar um banho relaxante ou praticar exercícios de respiração profunda. Cristais como ágata azul ou sodalita podem melhorar suas habilidades de comunicação, enquanto alimentos ricos em magnésio, como chocolate amargo ou amêndoas, podem apoiar o bem-estar mental e emocional. Família e amigos. É necessário avaliar seu relacionamento e estabelecer alguns limites saudáveis hoje. É provável que você perceba que, embora esteja dando mais do que pode, seu parceiro não fica satisfeito e continua exigindo mais. Colocar um limite nessas demandas irá, na verdade, fortalecer seu relacionamento e ajudá-lo a aproveitá-lo de uma forma que será melhor para você e seu parceiro. A vida provavelmente tem parecido bastante básica ultimamente e de todos os signos do zodíaco você é o menos feliz em lidar com qualquer coisa que mereça o termo básico. Você não gosta necessariamente de ver emocionante, mas não gosta de banal. Embora eu certamente simpatize e saiba como a vida pode ser chata às vezes, estou mais do que feliz em dizer que as coisas estão prestes a melhorar e que a vida se tornará mais emocionante e cheia de opções nas próximas semanas. Do que tem sido há algum tempo. Compatibilidade. No trabalho escorpião. Apaixonado touro. Com sorte, leão. Sua cor da sorte hoje. Preto. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia a catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.